Oi gente, meu nome é Beti Eu tô aqui em mais uma aula da minha aula de quitação Gente, eu tô aqui dentro do barracão porque a piscina tá toda molhada porque tá chovendo Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like E ativa o sininho e dá as notificações pra vocês não perder nenhum vídeo Isso aí gente, um beijo pra vocês Gente, eu vou mostrar pra vocês como funciona uma aula de quitação básica No nível infantil, no nível iniciante Começa ao passo, depois ao trote, depois ao galope Eu tô aqui ao passo, depois eu vou evoluindo, depois no final sempre tem um exercício Gente, eu vou criar um quadro de exercícios aqui do canal Mesmo que você não vai na minha escola de quitação, você pode fazer aí no seu cavalo Conforme eu vou aprendendo, eu vou fazendo com talismã pra vocês E eu aproveito e ensino talismã também Gente, eu tô treinando aqui com a Dalla e ela não queria vir aqui nessas falhas de arroz Ficava brigando comigo pra não vir Gente, eu tô fazendo um exercício aqui que se chama oito com cavalo Isso ajuda muito o teu cavalo na nossa mão Se ele ficar brigando com você, você tem que fazer Ele dá duas voltas no tambor A minha aula de hoje foi bem básica porque tava no barracão Gente, eu sempre vou trazer pra vocês algo que eu aprendi na minha aula Agora eu tô indo colocar uma baiada Gente, eu não gravei, mas eu já tinha dado banho nela Tchau, Dalla Foi isso, gente, até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau